Olá pessoal, maravilha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente está botando já muita coisa na prática e já apresentando aqui alguns conceitos, os tais 12 princípios da animação e mais macete de produção também, né? Então, quando a gente fala de conceito, lembrando que tem categorias de conceito para a gente poder estar estudando, tá? Então, basicamente, gente, eu quero só revisar o que a gente viu até agora, né? E a gente viu, se vocês forem parar para pensar, né? Qualquer exercício aqui que a gente está cuidando, a gente teve o tempo e espaço, né? Então, a gente tem bastante essa noção que as coisas, elas começam e terminam em algum local, né? E ela leva um certo tempo para realizar essa trajetória. Aí, nisso, a gente meio que partiu para o Slow In Slow Out, que é o estudo de aceleração, que esse estudo, ele já traz muita coisa da lei de Newton, onde as coisas, elas têm um certo peso, massa, né? E isso influencia na trajetória, né? Tipo, justamente nas energias, nas forças, né? Então, a gravidade, se você dá um empurrão, é uma coisa e tal. Então, a massa versus o tipo de energia vai influenciar bastante, né? A gente não está fazendo cálculos e cálculos de física, é sempre assim, só tendo o Semancol para essa parada ficar um pouco mais fluida na tela. E aí, eu vou dando justamente os macetes e tal, para ajustar, encaixar, edição de curva e tudo mais. Então, só lembrando que, por mais que seja uma coisa totalmente dinâmica aqui, uma coisa totalmente divertida, dentro de um software de mercado, a gente está, meu, estudando física mesmo, né? Coisinha caindo num tempo diferente, porque ela tem uma massa diferente do outro objeto. Isso é pura física, beleza? Se um físico, de repente, um dia ver esse vídeo aqui, ele vai ter umas 5, porque eu não falei nada de cálculo, de equação, ainda assim, mas beleza. O mercado de publicidade foca realmente, assim, em prazo, né? Você tem que fazer uma coisa legal dentro de um prazo. Por isso que, justamente, a gente usa muito plugin, que já basicamente pega muita coisa que eu falei aqui e já deixa pronto. Só que o legal é porque eu estou explicando na raça, para vocês saberem o que exigir, né? Pô, esse plugin aqui não está legal, o que está me incomodando. Agora, vocês têm um olho clínico para apontar de forma bem precisa. Pô, ele está errando aqui, esse espaçamento não está legal, eu não estou conseguindo ter a precisão aqui para ajustar esse espaçamento, esse time aqui, né? Ele não está ficando muito bacana, beleza? Então, é o seguinte, então, foi o slow slot, e depois eu meio que pulei, fui lá para a parte de straight ahead, né? Que eu ainda vou mostrar aqui a minha lista. Eu já mostrei por alto, assim, mas eu separo os princípios, né? Oito basicamente são regras de Newton por etapas de cada movimento, um é antes, um é durante, outro depois. E tem alguns são de planejamento. Eu mostrei que o planejamento, ele ajuda bastante, né? Eu mostrei para vocês o trade ahead and post to pose, e ele ajuda a gente a estruturar toda a movimentação por partes, né? E ele também dá um help, dá uma parte tanto assim de toda a trajetória dos movimentos do objeto ali na nossa composição, e o tempo entre cada um ali, beleza? Entre cada posição-chave, vamos dizer assim. Agora, gente, a gente vai avançar um pouquinho, vamos voltar para os princípios de física, a gente vai pegar squash and stretch, né? O famoso estica e amassa, beleza? Então, falando primeiro de tudo da necessidade dele, mais uma vez um grande agradecimento ao Alan Becker, né? Dá uma consultada no canal do cara, aí o cara tem uma didática muito bacana. E a necessidade, basicamente, é mostrar que os objetos, eles têm, como justamente assim, por mais que seja uma coisa inorgânica ou orgânica, né? Lembrando que orgânico somos nós, seres humanos, animais, que a gente tem uma superfície, uma composição mais mole, maleável, né? Então, tem mais superfície arredondada, lisa, não tem pouca quina, né? E coisas inorgânicas é tipo um copo, né? Uma espada, uma parede e tal, que ele tem assim um... Ele oferece atrito diferente, massa que às vezes tem um impacto completamente diferente, fazer pro chão, ele é uma coisa inorgânica. A gente tá jogando uma bolinha que também é uma coisa inorgânica, só que tem essa diferença de massa, pra justamente um oferecer um atrito contra o outro. Então, independente disso aí, quando a gente tá fazendo coisa mais cartunesca, né? O legal de estudar animação é fazer sim coisas mais cartunescas, para estudar o tal do exagero. A gente tá autorizado a exagerar, né? Quanto mais exagera, mais a gente pega ali, né? Mais rápido ali os tais dos princípios aí. Então, você pode ver que ele até prioriza aqui colocar a palavra ênfase. Você enfatizar, às vezes, a velocidade. Então, às vezes, você vai ter que distorcer uma certa velocidade, como aquela é na vida real, né? E ajustar o momento correto, onde ela vai ter um pouco mais de velocidade, o momento onde ela vai parar, o momento onde ela vai mudar de velocidade, porque isso altera na forma dela, tá? Então, basicamente, esse estudo, ele vai mostrar pra gente que os objetos, né? A bolinha, como a gente tá estudando, ela vai deformar, né? Dependendo da etapa onde ela tá. Então, quando você arremesse uma bolinha, por exemplo, e, de repente, você tem uma câmera super tecnológica, que você vai captar o retrocentro, 300 FPS dela, assim, você consegue acompanhar ela, você vai reparar que, na vida real, inclusive, ela dá uma distorcida, né? Meio que o centro dela, a massa dela, ele vai lá pra frente, né? Justamente, ele vai guiando toda a trajetória, e meio que fica uma parte da composição dela, da malha, da estrutura dela, vai acabando, tipo, meio que espalhando, vai ficando uma forma, quase que uma bola, que antes era esférica, acaba virando quase que uma bola de futebol americano. Isso é efeito de física, tá? Só que, né, se em algum momento você pode ser, tipo, Deus, assim, você vai lá, pausa, bota uma balança embaixo dela, tudo esticada, ela tem o mesmo peso. Porém, a concentração da massa, né, ela foi redistribuída, né? Ela mudou um pouquinho. Então, ou seja, pra nós animadores, a gente pode, inclusive, exagerar. Se na vida real é um pouco mais difícil de enxergar, aqui, a gente vai deixar um pouco mais fácil, tá? Então, a gente vai ver até aqui alguns exemplos, né? Então, é muito legal a gente entender peso, massa, né? Então, olha como enriquece, ó, a animação. Aqui, um exemplo, sem squash, sem stress, vocês vão reparar que tá correto, mas sabe quando, né, dá pra ter aquele toque de perfeccionismo? Né? Então, obviamente, é legal sempre ter uma certa noção. Tá? É cartoon, vou exagerar, mas vou exagerar dentro de um certo contexto. Então, tipo, se é um balão de água, pô, ele vai esticar pra caramba. Se é uma bolinha de borracha, vai esticar um pouquinho. Se é uma bola de boliche, ele não vai esticar e amassar, mas eu posso dar essa ênfase aqui com outro tipo de feedback visual. De repente, treme a câmera, treme o cenário, né? Se tem algum, sei lá, um vaso lá no fundo, ele cai e quebra, né? A animação fornece outros tipos de maneira de você contar que algo é pesado, que algo é leve, por aí vai. Beleza? Então, tem alguns exemplinhos aqui, ó. Isso aqui é bem comum, né? Pra quem já assistiu muito esses desenhos das antigas aí, Tony Jerry, Pica-Pau, sabe que, tipo, o pessoal vai, tipo, escuta um barulho e na hora de assustar, né? A gente só meio que assusta e simplesmente a gente se joga pro lado e tal. Mas pra ficar mais didático ali na tela, em fração de segundos, muitas vezes o personagem vai assustar, ele dá uma amassada, um milésimo, assim, que a gente consegue ver. Aí ele estica, tipo, ou seja, um negócio que é pra ser só um susto, que é uma ação só, você tem que pensar um pouquinho antes pra ficar mais didático e mais divertido. Então, além da pessoa estar entendendo mais rápido a sua ação, ela tá justamente ali captando mais rápido. Entendeu? Entendeu mais rápido. E ficou divertido. Ficou mais bonitinho. Enfim, tem um cálculo legal, né? Que é o squash e o stretch. Eu já vou falar os momentos adequados, né? Mas, basicamente, o squash, que é o amassa, né? Por mais que seja tão óbvio, eu já sei o que é amassar, mas vamos ser um pouquinho mais precisos. Vamos descrever. A arte de descrever. Basicamente, amassar é quando você aumenta a largura dela, né? Então, vamos supor que uma bolinha aqui, se você pegar uma régua e medir, a altura dela tem 10 centímetros, né? Quando você amassa, você tá aumentando a largura e diminuindo a altura, né? E quando você faz o stretch, é o contrário. Você diminui a largura e aumenta a altura. Tá? Esse eu tô dando exemplo aqui, tipo, de frente. Se a gente vai, né, mudando um pouco a orientação, a logística é a mesma, porém, os termos que a gente vai utilizar pra descrever são um pouco diferentes, mas a logística é a mesma, tá? Só que o seguinte, como ele tem a mesma massa, ele não pode perder. Então, vamos supor que, nesse exemplo da bolinha de 5 centímetros, né? Quando ela amassa, o tanto que ela perdeu, vamos supor que ela perdeu 2 centímetros, né? Então, ela de 5 foi pra 3 de altura, esses 2 centímetros, eles precisam ser realocados, né? Então, se apeguem com o termo realocado. Porque, ou seja, essa massa, ela não foi perdida. Isso é um princípio da física, e por mais que seja uma coisa cartunesca, um desenho animado, a gente tá respeitando a física. Porque a física fala pra... Essa massa, ela não vai ser perdida, ela não vai, né? Simplesmente evaporar. Ela vai ser realocada pros lados. Então, pros lados, se antes ele tinha 5 centímetros, se ele tá no momento squash, ele vai pra 7. Então, 3 por 7. No momento de stretch, né? Ainda com cálculo de 2 centímetros, aí, no caso, a gente pode tirar 2 centímetros de cada lado. De repente, um daqui, um daqui. Aí, no total, ele ficou com 3 centímetros de largura, né? E 7 de altura, beleza? Então, isso aqui é um cálculozinho, tá? Bem, super prático aqui, que a gente vai colocar em prática lá no after. Então, gente, inclusive, aqui no próprio after, ó, eu já tenho um exercício aqui, que é o seguinte, ó. Vocês podem reparar que ele já tem um princípio de loop, né? É a mesma coisa que a gente tava fazendo antes, nos outros exercícios aqui, só que é uma tensão, né, que a gente pode colocar. Por exemplo, se ela tá ficando aqui em loop, o conceito de loop, ele, basicamente, ele é bem simples. É meio que o começo e o fim são iguais, né? Então, a gente pode meio que... Já que eu ensinei vocês a quebrar, separar as dimensões do X do Y, a gente vai animar somente o Y pra ele cair numa linha reta, né, na vertical. Então, o tanto que ele começa, por exemplo, se ele começa lá em cima, em 170 pixels, né, ele tem que terminar em 170, só que não morre aí. A velocidade, ela tá calculada aqui nessa barriguinha. Então, basicamente, só entender que, se ele tá em loop, ele não vai passar de um segundo, ele não vai continuar tocando a partir daqui, ele vai voltar. Só que o seguinte, se ele tá vindo numa velocidade aqui, tipo, que ele tá acumulando velocidade, aí no finalzinho ele para, ele vai tocar em seguida esse primeiro trecho. Então, vocês tentarem imaginar como é que vai tá a continuação. Então, essa curvinha, né, ela vai tá sendo, ela vai ser prosseguida, né, ela vai ser tocada, a alta metade dela, lá no começo. Então, a gente tá acostumado a sempre ler as coisas da esquerda pra direita, né. Então, ele caiu, pachicou, voltou, né. Aí, ou seja, pra gente continuar, né, se eu fosse passar as vezes pra ele continuar quicando, a gente ia animar que dá pra direita. Mas, já é um certo desafio, né, então a gente tem que se esforçar pra entender que muitas vezes ele pode continuar sendo, né, interpretado, né, pode ser, continuar sendo reproduzido, tá, ele volta da esquerda pra direita. Então, é ler do tipo, começou, terminou, começou, terminou e vira um loop. Beleza? Então, pro squash aqui, galera, a gente vai ter que utilizar o parâmetro de scale, né. Então, a gente pode apertar aqui dentro da Schaeffler, aperta S, beleza? Pode pegar os exercícios da aula passada e a gente vai basicamente aqui, só planejar o seguinte, né, vocês estão vendo que ele começa no frame 0, termina em, no frame 30, né, ou seja, em 1 segundo, e no 15 ele tem um impacto com o chão. Beleza? Então, basicamente, o que a gente pode entender é que, é, a gente pode animar, sim, o scale, só que, antes de qualquer coisa, você pode reparar que se eu for mudar qualquer dimensão, ó, ele vai aumentar como um todo, tipo, pra esquerda e pra direita. Por isso que a gente precisa quebrar essa correntinha aqui, ó, que eu posso fazer os dois separados. Beleza? Tem uma coisinha que vai mudar bastante, que é a massa, que é justamente o centro, né? Então, ou seja, como ele vai esticar e amassar, a gente pode mais ou menos entender que ele tem um ponto justamente da onde ele vai esticar e amassar, é justamente do centro. É que esse lance de amassar, você pode ver que a gente sempre faz esse movimento pra explicar. Eu tô amassando. você tá vendo que a sua mão direita e a sua mão esquerda, elas estão indo as duas na mesma direção, em direção ao centro? É uma coisa que você nem reparou, mas automaticamente o seu cérebro já linkou que o centro ali é a massa, né? Então, a gente pode fazer essa primeira versão com o ponto âncora ali no meio, né? Mas pra frente, quando você vai meio que estudando outras maneiras de reproduzir a física, às vezes é legal você mudar o centro, né? Do ponto âncora. Aqui nesse aqui, vamos manter dessa maneira. Beleza? Então, é o seguinte, vamos só blocar, né? No 15, ó. Vamos pedir pra ele começar assim. No 15, galera, ele vai ter o total impacto. Beleza? Então, só lembrando o seguinte, ó. Se ele tá 100 por 100, o que que vai acontecer? O 100 aqui, ele é o default. Não quer dizer que ele justamente, ele é o... Vamos abrir um buraquinho aqui. O 100, ele é o default. Ele não quer dizer que ele é o... a proporção, a maior proporção dessa arte aqui no caso. Então, se 100 é o default, valores inferior a 100, quer dizer que ele vai justamente reduzir em alguma das dimensões. Então, aquela analogia que eu tava utilizando, centímetros, pode fazer pra pixel, né? Então, do tipo assim, se eu vou amassar, eu tenho que aumentar a largura, beleza? E eu posso gravar esse número aqui, ó. Vamos utilizar números redondos mesmo. Então, tipo 130, né? Então, ou seja, 130 é o momento onde eu tô aumentando 30 pixels para alguma dimensão, no caso aqui pros lados. Lembra que esse 30, ele precisa ser realocado. Senão, eu vou estar aumentando o peso dele. Vamos dizer que o peso dele tá 200, porque ele é 100 por 100. Se eu coloco 100 no eixo X e mantenho 130 aqui no X e 100 no Y, ele tá aumentando o peso dele. Ele tá ficando 230. Então, eu tenho que realocar esses 30 subtraindo do outro lado. Então, basicamente aqui, ó, eu posso reduzir 30 de 100. Ele vai ficar basicamente aqui 170, ó. Opa! Só troquei aqui, perdão. Opa, 70. Perdão. Então, se eu vou tirar 30 de 100, né? Eu vou tá colocando aqui... 30 de 100 vai dar 70, perdão. Deu uma confusão aqui. Só que você pode ver que o chão, né? Ele meio que se perde. Eu já meio que não sei onde tá o chão agora. Se eu apertar, selecionar shape layer, apertar shift P, eu basicamente vou adicionar o parâmetro de posição junto com a escala. Então, agora aqui eu posso corrigir, ó. Descer um pouquinho mais, ó. Tá? E aqui eu tô colocando novamente, né? Então, eu já sei que aqui é zero. Aqui ele tá em squash e eu preciso falar pro no final ele voltar pro 100 por 100. O que acontece? Quando ele tá em squash, ele amassou, ele vai voltar meio que perdendo energia. Essa energia de squash é justamente a pancada em si. Só que quando ele rola o rebote, ele é quicado assim, ele vai voltando ao normal. O que tá faltando agora é o stretch. E o stretch, gente, a gente pode basicamente um frame antes tá invertendo esses valores. Qual que é a logística? Se você analisar a queda, qual que é o momento onde essa bolinha tá mais rápida? E por que que eu tô perguntando rápido? Porque a velocidade do deslocamento de algum objeto é o que determina o quanto que ela vai esticar no princípio do squash em stretch. Então, um frame antes, eu posso inverter isso aqui, ó. Então, se exatamente no momento de squash ele é 130 por 70, volta um inverte. Então, vai ser 70 no X e 130 no Y. E mesma coisa do outro lado, porque ele vai justamente, ele tá esticado, quicou, pá, ficou esticadão assim e ele volta com tudo, né? A energia, ela volta, ela é retribuída. Então, aqui, mesma coisa, 70 por 130. Ó. Tum, tum. Dá pra ir melhorando ainda, beleza? Mas essa aqui é a primeira introdução já bem saudável sobre esse princípio. Gente, eu vou pausar esse vídeo aqui pra não ficar gigante. E eu vou voltar no próximo explicando um pouquinho melhor sobre o tal do squash em stretch aí. Beleza? Valeu, até a próxima.